Oi Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, minha querida região metropolitana de Campinas. Alô São Paulo, estamos começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta sexta-feira, hoje é dia 16 de julho de 2021. A partir de agora o Nilson Araújo aqui trazendo para você informações, prestação de serviço e você participa pelo nosso WhatsApp que já está aparecendo na sua tela aí, tá bom? Isso, qualquer problema aí na sua rua, no seu bairro, entre em contato conosco e envia aqui para o nosso WhatsApp. É o WhatsApp do povo, 997824426. Isso mesmo, vamos repetir? Vamos repetir então, ó, 997824426. Fica à vontade para você enviar flagrantes, denúncias, está na estrada, está na rodovia aí, tem um flagrante? Envia aqui uma imagem, filma aí, 30 segundos para a gente enviar aqui para a redação do Jornal da TV SBN, tá bom, gente? Vou compartilhar também aqui o nosso programa, compartilhe para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Tá falado? E aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, viu? Olha, atenção Brasil, atenção Brasil. Santa Bárbara do Oeste vai começar a vacinar na semana que vem os moradores de rua. Isso mesmo. Olha, atenção, atenção. Essa informação chegou aqui para nós através da Comissão de Acompanhamento de Imunização contra o Covid-19 aqui de Santa Bárbara do Oeste, né? Olha, formada pela presidente Aister Moraes, Oswaldo Baquim Jr. e eu, Nilson Araújo. Pois é. Olha, atenção, gente. Essa informação veio através da Secretaria de Saúde aqui de Santa Bárbara do Oeste. A Secretaria está fazendo um levantamento das pessoas que vivem nas condições de rua para que na semana que vem eles possam ser vacinados, né? E provavelmente a vacina será a Janssen, né? Que é a dose única a este público. Então, na semana que vem, essa é a informação. Está havendo aí um levantamento, tá? Americana, cidade vizinha, já começou a vacinar os moradores de rua nesta semana imunizando 51 pessoas com dose única da Janssen. A Prefeitura estima que existam de 150 a 200 pessoas em situação de rua no município. A vacinação de moradores em rua no município é um pedido, inclusive, como eu disse, da Comissão de Representação de Acompanhamento da Imunização contra a Covid-19. Tá certo, minha gente? Vem pra cá, vem pra cá. Olha aí, atenção. Olha, a Guarda Civil Municipal aqui de Santa Bárbara do Oeste, veja só, localizou, localizou 80 toneladas de lixo, de reciclagem. Nesta semana nós noticiamos aqui o trabalho efetivo da guarda, onde foram encontrados também produtos descartados numa área rural próxima ao bairro Santo Antônio do Sapezeiro, indo ali pro sentido do Sapezeiro. E agora, mais informações, mais um descarte irregular de lixo, de resíduos, de restos plásticos, sacolas plásticas, restos de lodo, irregular, gente. Olha aí, irregular. Foi localizado ontem, olha que imagem impressionante, imagem revoltante, lastimável, né? E a pessoa tem que ser multada. Essa multa pode chegar a 27 mil reais. A guarda localizou o descarte irregular de resíduos de reciclagem. As margens ali da avenida, da rodovia Luiz Niqueiroz, SP-304, próximo à usina Furlan. Próximo ali à antiga usina Furlan, né? O grupo de proteção ambiental esteve no local e constatou aí diversas sacolas grandes com materiais plásticos e restos de lodo de reciclagem. Foram colhidas as amostras de embalagens a fim de identificar o autor do descarte irregular. Mas sabe o que tem que fazer com uma pessoa que faz isso? Primeiro você tem que mexer e meter a canetada no bolso. Depois fazer essa pessoa ir lá e pegar, né? É recolher esse descarte irregular e filmar, mostrar a cara do vagabundo, do sacana, né? Como é que pode um negócio desse? Pela misericórdia, meu povo, pela misericórdia. Próximo ali à usina Furlan. Provavelmente deve ser de alguma empresa ou das imediações ou até mesmo de alguma empresa que seja de Piracicaba, por que não, né? Agora a polícia está verificando, está sendo feita uma perícia para ver se consegue localizar quem é o autor do descarte. Provavelmente pela quantidade de descarte, deve ser de uma empresa de porte grande aí, médio. Saúde é com o Edson, é isso? É Risotex. Atenção, Brasil! Olha, as mulheres elas são mais vaidosas, mas tem homens que são vaidosos também. Cuidam da pele, né? Cuidam da aparência, estética. E o Edson tem aí uma fórmula diferente, um segredo diferente e uma dica para você que está aqui assistindo o Jornal da TV SB Notícias. É isso, Edson? Isso, eu tenho uma dica especial para quem está acompanhando aqui o Jornal, chama-se Creme Risotex, um tratamento exclusivo para você que quer eliminar as manchas, mancha do sol, mancha da gravidez, aquela mancha senil que vem na melhor idade, incomoda, denuncia a sua idade. Tem gente que passa maquiagem até nas mãos para tentar esconder. Mas o Creme Risotex atua no clareamento, ele conta com a nanovitamina C, que vai deixando a sua pele com uma coloração uniforme, linda, rejuvenesce, diminui a sua idade e ainda diminui as rugas e as marcas de expressão. Anota o telefone 0800-942-0455. Esse é o número do Risotex, 0800-942-0455. Liga lá, tem presente especial para você, leva o colágeno hidrolisado em cápsula para manter a firmeza e a elasticidade da sua pele, mais a cápsula de vitamina C. Anotou o telefone 0800-942-0455, Nilson? Tá certo, Edson, 0800-942-0455 é o Creme Risotex. Ligue já! Olha, aquele crime que ocorreu no dia 5 de julho, no início do mês, onde uma mulher foi assassinada e um rapaz também. Eram filha e sobrinho. Tudo começou devido a uma discussão. O autor, o acusado suspeito do crime, seria o próprio vizinho, que depois de uma discussão, saiu da casa das vítimas, foi para casa e voltou armado, efetuando três disparos contra o rapaz e um disparo contra a mulher. Os dois foram atingidos na cabeça e morreram praticamente na hora. A arma do crime, a polícia civil investiga, através do Departamento de Investigações Gerais, a DIG de Americana, localizou ontem à tarde esta arma. É um revólver calibre 38, revólver calibre 38, que foi localizado nas imediações ali ao redor, onde ocorreu o crime. Estava jogado, alojado ali numa área de mata. Veja só, essa é a casa onde essa senhora, essa senhora de 59 anos, viu uma Cristina de Oliveira e o sobrinho Fábio de Oliveira Camargo, de 32 anos, foram mortos. A filha do rapaz, a filha da vítima de Fábio, de apenas 7 anos, uma menininha, viu tudo. Viu tudo, saiu correndo, pediu ajuda aos vizinhos. O acusado homem se entregou dois dias depois, com a presença de um advogado. Agora, no dia de ontem, na tarde de ontem, quinta-feira, os investigadores encontraram esta arma, calibre 38. O que levou o rapaz, o autor do crime, a matar essas duas pessoas? Somente aquela tal discussão? Ou será que tinha outras razões? A gente continua acompanhando esse caso aqui em Santa Bárbara do Oeste, crime que ocorreu no bairro Cruzeiro do Sul, região de Chacras, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Atenção, bairro Cruzeiro do Sul, região de Chacras, aqui em Santa Bárbara do Oeste. O acusado suspeito está preso temporariamente, uma prisão foi decretada, temporariamente, por 30 dias, para que a polícia possa apurar os fatos. O governador do estado de São Paulo, João Dória, do PSDB, informou na tarde de ontem, via redes sociais, de que testou positivo para a Covid-19. Essa é a segunda vez que o governador contrai a doença e, por orientação médica, o João Dória anunciou que vai cancelar a sua agenda e continuará os trabalhos de forma virtual. Seus compromissos presenciais serão conduzidos pelo vice-governador Rodrigo Garcia, também do PSDB. Vacinado com duas doses da vacina contra a Covid-19, o governador afirmou estar se sentindo muito bem e disposto. Ele acabou pegando novamente o Covid-19, ele já teria pego lá atrás, já tomou aí as duas doses e, mesmo assim, pegou pela segunda vez, mas com sintomas leves, com sintomas leves. Agradecer o seu carinho a você que está nos acompanhando aqui no Jornal da TV SB Notícias nesta sexta-feira, meu povo! Aqui é onde o povo fala, aonde você participa, né? Fique à vontade, é o programa do povo, é o nosso povo falando. Rodrigo, Daiane, bom dia para vocês aí! Valeu, pessoal no YouTube também, que está nos acompanhando aí, todo mundo no YouTube, balançando geral aí! Quem mais? A Elizabeth Cardoso, um abraço para você, viu, Elizabeth? Um carinho imenso de todos vocês, toda a cidade, toda a região, americana, Campinas, Nova Odessa, Sumaré, Piracicaba, Hortolândia, Paulínia, Rio das Pedras, Capivari, toda a nossa querida região, Limeira, Rio Claro, Salto, toda a nossa região metropolitana de Campinas, Piracicaba, o Brasil e o Mundo, sempre acompanhando aqui o Jornal que mais cresce. Obrigado pelo carinho, uma ótima sexta-feira a todos vocês! Aproveitem o final de semana, daqui a pouco, logo mais, às 11 horas da manhã, estarei apresentando o programa Estação Espacial pela Rádio Brasil, a M690, pelas redes sociais aqui, no portal SB Notícias, você também acompanha, e também pela página do Facebook lá, Rádio Brasil SBO. Tá certo, meu povo? Até a segunda, se Deus quiser. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal, bom fim de semana! Tchau, tchau, tchau!